Essa brincadeira se chama Zumba la Lumba Zumba lumba, zumba la lumba, zumba lumba, zumba la lumba Ó, bate na perna e bate na mão Zumba lumba, zumba la lumba, zumba lumba, zumba la lumba Zumba lumba bate perna, zumba lumba dá um abraço Zumba lumba estala os dedos, zumba lumba bate a mão Zumba lumba bate a perna, zumba lumba dá um abraço Zumba lumba estala os dedos, zumba lumba bate a mão Perna, braço, dedo, mão Braço, dedo, mão De novo, ó Zumba lumba, zumba la lumba Zumba lumba, zumba la lumba Zumba lumba, zumba la lumba Zumba lumba bate a perna, zumba lumba dá um abraço Zumba lumba estala os dedos, zumba lumba bate a mão Zumba lumba bate a perna, zumba lumba dá um abraço Zumba lumba estala os dedos, zumba lumba bate a mão Perna, abraço, dedo, mão Perna, abraço, dedo, mão